Direto aqui do melhor lugar que eu poderia estar hoje, que é a Bela Decor House. Primeiro, porque vocês têm todas as medidas de prevenção aqui, não é? Estamos adaptados. Isso se chama a respeito ao cliente, não é, Douglas? Eu acho que é super importante. E, gente, o pessoal da Bela Decor House já fazia o atendimento online, agora mais do que nunca. Treinamos, intensificamos e qualificamos o nosso atendimento com toda a equipe de vendas, full time, disponível pelas nossas redes sociais. Então, a gente consegue passar propostas de negociação, passar fotos, passar ambientes, combinar, inclusive, efetivar pagamentos, organizar entregas. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Se quiser vir na loja, como eu mesmo disse, Carmen, a gente está super adaptado. As duas lojas são muito bem arejadas. São lojas amplas. Não, mas são lojas que concentram o fluxo muito grande de pessoas. Não, não. Não é diferente de um shopping, não, né? E as duas lojas são bem arejadas, com bastante recurso em silêncio solar. A gente está com bancadas com algo. Tanto que estou aqui. Tivemos essa honra. Mas assim, Douglas, tu sabe que eu acho que em toda situação difícil, a gente tem que olhar o outro lado. Sou muito poliana, Nilson. A poliana não é do tempo dele. A poliana é do meu tempo. Tu nem sabe quem é a poliana, né? Explique melhor. Explique melhor. A poliana é da minha geração, que era um livrinho que a gente sempre lia quando era adolescente, que a poliana sempre via, ela fazia o jogo do contente, porque ela via o lado bom das situações ruins. Não é? Então a mensagem é muito bacana e eu acho que ela é muito própria pra agora. E eu estava conversando com Douglas, que final de semana eu fiquei em casa e daí a gente fica em casa, agora que todo mundo vai ficar nas suas casas, daí tu começa a reparar. Não, está faltando isso, está faltando um sofá mais confortável, está faltando uma vitrine para colocar, organizar minhas coisas, uma sala de jantar nova. Todo mundo é assim, não é, gente? A gente está em um período que está mais em casa, porque tu está indo menos a shopping, menos a cinema, menos a restaurante, o homem está indo, não é? É, infelizmente não é o que nós gostaríamos bem de hoje, né? Claro, mas vamos pensar em casa. Mas as pessoas estão disponíveis com muito mais tempo dentro das suas casas e estão pensando em melhorar o seu ambiente. Com certeza. A gente está disponível para trocar uma ideia sobre o assunto, né? Imagina essa cozinha gourmet em casa para a gente receber a família sem risco nenhum, não é? Com os projetos está bem interessante, porque você pode mandar a planta pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, a gente faz o projeto e já responde com a imagem do projeto. Com aquela imagem bem realista, né? Com a imagem realizada do projeto, já rimou, já negocia o valor, então o projeto é super simples mesmo de ter essa relação online e a gente está, como eu falei, comprenetrado e atendendo super bem nossos clientes para dar um retorno rápido no online e para a gente poder estar aí a ser descontado. Mas tu sabe, Douglas, que eu acho que as pessoas vão se voltar nos suas casas mesmo, não é? E isso tem um lado muito bom, porque a casa nada mais é do que o nosso refúgio, é um lugar que a gente vai sempre e muitas vezes a gente esquece dela, do quanto ela tem que ser confortável, do quanto ela tem que agradar os nossos olhos, não é? nos trazer aquela paz que a gente precisa, não é? É um momento especial. Independente do vírus ou não. Claro, claro. Mas é um momento especial de conforto, é um momento especial de conforto, é um momento de ter refúgio, como o mesmo que o Sércio. Então a gente tem que pensar no bem-estar da família, né? Vamos estar mais próximos agora, né? Então pensar no bem-estar da família. É verdade. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho desse espaço lindo. Então, a gente... Eu te digo, já desejo em casa, um destrô desses. Olha que coisa mais linda, gente, pra gente conseguir. Então, pessoal, é uma cozinha aqui, aqui tem uma bancada de gaveteiros, todas as gavetas, portas, tem sistema de amortecimento. Então, você vê que tem até uma pedra iluminada aqui, né? Ficou bem diferente esse detalhe que a gente fez, a parte dos articulados. Ela tem um puxador, que é um puxador com uma fita aplicada, então fica com uma borda como se não percebesse. A gente desenvolve o projeto. Tá linda, né? Eu tô apaixonada nessa cozinha, quis começar por ela, porque agora é um período, assim, ó, que como eu não ganhei restaurantes, e eu também liberei a pessoa que vai na minha casa, porque ela pega ônibus e tal, né? Eu tô indo pra cozinha direto. Então, é uma época que a gente vai testando as receitas, o marido vai pra cozinha também, né? Perfeito. Todo mundo tem que se sentir bem, né? Que lugar incrível pra gente poder colocar os nossos dotes culinários. Com uma cozinha da Bela, então, não tem discussão. É o melhor lugar pra você estar. Não sei. Olha o que é essa pedra aqui. Nossa, tem alguns elementos decorativos que fazem o diferencial da nossa cozinha, mas nossos móveis são sob medida, então se adaptam a qualquer espaço. Sim, e a necessidade do cliente, né? E a necessidade do cliente. É isso aí. Então, você é nosso convidado pra conhecer os produtos da Bela Decor House, seja pelo Insta de vocês, não é? Nossa, o Insta tá cada vez mais ativo também. Ou vindo presencialmente aqui na loja, porque vale muito a pena a visita, é seguro, tem estacionamento, a loja está preparada pra receber os seus clientes. Nos contatem, nos procurem. É isso aí. Vamos partir a casa. Vamos aproveitar esse outro lado, né? A gente tá imbuído com condições diferenciadas, desde pagamentos, contos, a gente tá imbuído pra poder também nos ajudar e ajudar nesse preparo da sua casa, nesse preparo desse ambiente. A gente nos procure, você vai se surpreender. Pode ter certeza. Não esqueçam da Poliana, a gente tem que ver o lado bom. É isso aí.